Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui e vocês vão reparar. Tô com a mesma roupa, gente, que eu vou começar a fazer o almoço agora. Então eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer omelete, gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o omelete. Porque assim, tem pessoas que fazem omelete apenas com sal. Agora tem as pessoas, as pessoas no caso, que colocam uns temperinhos, uns sabores, assim, diferentes, né, no omelete. Então eu vou mostrar pra vocês como preparar um omelete gostoso. Tô suando aqui. Omelete bem temperadinho, sabe? As formas como você pode fazer. Nossa, tem inúmeras formas. Tem o com batata que eu já fiz, que chama Fortaia. Se você procurar no canal, você vai achar. Eu vou ver seu link abaixo aqui no box de informações pra você tá vendo. É, Fortaia, tá escrito o nome. Muito gostoso também, que minha avó fazia. Minha mãe aprendeu a fazer e sempre fez. Muito bom. E... deixa eu ver. E em omelete eu nunca ensinei aqui. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do omelete que eu faço. Já vou mostrar pra vocês os temperos que eu vou estar utilizando. Então eu vou virar a câmera e já vou mostrar. Gente, os temperos que eu mais utilizo é ervas finas. Não sei se tá focando, deixa eu ver. Aí. Agora deu. Ervas finas, ó. Tomate, cebola e salsa. Esses vidrinhos aqui são os vidrinhos de fermento químico. Pimenta do reino. Orégano. Manjericão. E vou pegar uns tomatinhos também que eu tenho ali. Então vamos começar a preparar nossos omeletes. Bom, então eu vou começar então. Peguei aqui os ovos. Quebrar ele. Vou fazer um por um, tá? Não vou fazer tudo de uma vez, não. Eu retiro, gente, essa película aqui, ó. Que tem aqui do ovo, ó. Uma partezinha branca. Eu jogo fora. Tirando essa parte. Tudo que eu vou fazer, gente, eu tiro. Fazer bolo. Tudo, tudo, tudo. Vou olhar na minha mão aqui. Aí, ó. Coloquei o ovo aqui. E nesse aqui eu vou colocar manjericão. Colocar um pouquinho de manjericão. Pimenta do reino. E o sal. Pronto. Um pouquinho de sal. Então vamos bater. E vou colocar o tomate. Só que o tomate eu vou colocar lá na frigideira. Agora vamos lá pra frigideira. Bom, aqui na frigideira, né? Gente, ó como que tá a cor da frigideira já. Tá bem usada, né? Afinal que serviu bastante. Aí eu coloquei um pouco de azeite aqui. E vou colocar o omelete. Esse ovo não é muito grande. Vai ser um omelete fininho. Deixa eu tampar aqui essa parte. Aí. Vou tampar um pouco o fogo. E vou colocar esses tomatinhos aqui. E daqui a pouco eu virar ele. E aí, gente, ó. Vou tirar agora. Vou grudadinho aqui. Não tem problema não. Agora eu vou fazer o outro. Bom, pessoal. Como vocês viram, então. É bem simples de fazer, ó. Até enrolei. Tá parecendo uma panqueca. Se quiser, você pode estar recheando também. Colocando até carne moída ou frango. Fica gostoso. É uma panqueca mais light, né? Pra quem tá fazendo dieta e quer comer uma panquequinha. Pode estar substituindo por omelete. Que é muito gostoso. Fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau.